Hoje estamos lançando para todos os colaboradores da UNAEP a campanha do processo seletivo de 2017. A intenção é engajar todos os colaboradores, sendo eles o primeiro público, e dando prioridade para o lançamento da campanha para que eles fiquem sabendo do tema e, de certa forma, motivem também a equipe interna. Uma apresentação como essa do lançamento da campanha nos coloca cada vez mais engajados, envolvidos no que a UNAEP está preparando para receber esses novos alunos no meio do ano. E nos faz cada vez mais presentes, porque mostra a importância do corpo docente, da coordenação, dos funcionários. Então, acredito que todo mundo saia mais motivado. Cada campanha que a gente faz é um filho, que a gente fala, e as expectativas são sempre melhores. Nos últimos anos, você já tem a ingressão dos nativos digitais, da geração que é muito ávida por tecnologia, por uma informação muito rápida e muito efêmera. Então, a gente tem muitas boas perspectivas para essa campanha, porque ela toca num ponto central, que é o tempo. O tempo, seja na geração que nasceu nos anos 50, 60, 70 ou agora, o tempo é o mesmo. O dia é o mesmo, 24 horas. Mas como você pode utilizar e como você pode investi-lo num futuro melhor para você? É esse o mote que a gente vai querer pegar na campanha para que as audiências parem e pensem sobre o tempo. Eu acho que não só a nova campanha que nós mostramos hoje, como a trajetória de comunicação da Universidade Ribeirão Preto. A tríade na qual nós nos baseamos para fazer as peças de comunicação. É o envolvimento, é o compromisso, o comprometimento de toda a equipe de colaboradores, de docentes, de coordenadores dessa universidade, em prol do processo seletivo da universidade. A tríade na qual nós nos baseamos para fazer as peças de comunicação da Universidade Ribeirão Preto.